Ah, pula logo! Valeu! Vem! 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 Livrar dessa merda! Aí a máquina trava de novo. Se concentra... Não ainda começa rando. Muito que bem! Pelo menos é no meio da música. É! Pelo menos isso, né? Vai jogar assim o que a gente... Ai, Deus! É tempo pra descansar. É. É tempo pra descansar. Se Duschi types. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.